E agora, com vocês, a Rádio Gori, a rádio dos alunos para os youtubers. Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Doutor Gori. Estamos chegando para o episódio número 5 da Rádio Gori Messi. Hoje é domingo, viu, galera? Hoje é domingo, estamos gravando aqui, né? Vai estar gravando e depois vai jogar bola. Vai jogar bola? Você não vai, não. Você não pode, porque você é muito ruim de bola. Você não quis nem participar. Ah, você participou do vídeo do desafio do travessão. Então, para você que comentou no vídeo passado, no vídeo do 1 ano de canal do Doutor Gori, onde colocamos todas as capas dos vídeos até hoje postados aqui no nosso canal do YouTube. Primeiramente, agradecer a todos os inscritos. Temos aí 711 inscritos, eu acho. Se tiver errado, vai aparecer um número na tela aí. Ok, ok, ok. Então vai aparecer o vídeo aí, o número aí na tela, tá bom? Então vocês conferem aí depois. Nós vamos hoje, no vídeo de hoje, além dos 10 canais que fizeram comentários, temos o canal de destaque, temos duas menções honrosas no vídeo de hoje do canal do Doutor Gori. Então, começando com a primeira menção honrosa, quero mandar um super beijo para essa pessoa que é muito legal e faz uns vídeos muito bacanas, a Kinyani. Obrigado, Kinyani, pela sua presença, obrigado pelo seu comentário e parabéns pelo seu canal e pelos seus vídeos. E a gente quer agradecer por você visitar o nosso pequeno canal, que está condenado pelas... Como é que eu vou falar? Pelas famigeradas 4 mil horas e mil inscritos do YouTube. Nós já jogamos a toaia. Cadê a toaia? Eu não trouxe a toaia hoje, mas nós já jogamos a toaia. Tá coisado, tá? E o segundo canal da menção honrosa é Andréia Salatino. É, não é que eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez, tá? Eu ia usar um negócio aí, mas não deu certo. Aí depois que eu lembrei, ainda bem que eu estou gravando de novo, mas tudo bem. Eu já tinha feito isso, né? Já tinha feito 15 minutos, eu vou fazer mais o tanto que dei aqui para ver se dá certo. Vamos para o primeiro vídeo do nosso canal de hoje. Vai aparecer na tela, em algum lugar, Mery Medeiros. Mery Medeiros, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo seu like. Vocês não compartilham, mas tudo bem, só de vocês assistirem o vídeo. Deixar o like e o comentário, eu já fico muito feliz. E por isso eu retribuo dessa maneira, colocando vocês aqui no nosso canal do YouTube. É verdade ou não é? Olha para lá, você tem que sair na tela. Você nunca participou? Você nunca coisou na televisão? Eu também não, mas acho que é assim. Vai ficar assim. Qualquer coisa você faz assim, ó. Tá? Qualquer coisa você faz assim, ó. Ah não, vai só assim, tá? Tá bom, então. Mesmo que se for certo ou for errado, você faz assim, ó. Beleza? Então vamos lá. O segundo canal, eu adoro esse canal, eu adoro essa pessoa. Eu amo ela de paixão, a Elisa Barroso. Vem pra você, Elisa Barroso. Tocamos a música dela na nossa live de sexta-feira. É, a música, é, o cover da Tia Maria, né? Passa aquela receita. Um negócio assim, eu não decoro, não sei, eu não... Eu vou baixar aquele trechinho da música no meu celular pra eu decorar aquela música lá também. Então, Elisa Barroso, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelas suas palavras. Sempre que comenta, deixa um comentário legal no nosso vídeo, a Elisa Barroso. A Elisa Barroso é legal. Aquela menina, aquela coisa que tem no canal dela, é sua irmã, é sua fia. Aparece você pra danar, dá pra fazer um... O dia que você não puder fazer vídeo, você dá pra você colocar ela no seu lugar, né? Vamos para a terceira posição. Essa posição aqui tem estrelinha, viu? Se quem estiver repetindo aí, tem estrelinha. E eu falei no outro, tenho que falar de novo agora, é... Se passar de cinco estrelinhas, nós vamos criar um embleminha e colocar um embleminha. Quem tiver um embleminha é que já tem mais de cinco estrelas. Mas daí só vale seguido, viu, gente? Se pular um, começa de novo, ok? Então vamos lá. Não, 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 não comece de novo, não. Comece de novo? Ah, não, comece de novo, vai. Não dá muito trabalho pra mim. Vamos para a quarta posição. Tio Lelinha, vocês sabem, né? Ele é ali, ó. Já o... Ele, a Maria Helena do Mundo Cor-de-Rosa também são ali, já o... Ah, Maria Helena, obrigado pelo vídeo lá do Divulgando o canal e do... Eu fui o primeiro. Ah, a molecadinha gritou bastante lá pra mim. Beleza? Obrigado, viu, Tio Lelias. Ah, o Tio Lelias, nós tocamos também na live de sexta-feira, o Frávio Moreno. Frávio Moreno, a música... É, a filha do caminhoneiro. Muito bacana a música, você canta muito bem. E ele vai vir no programa. E como nós estamos fazendo live todo dia do... Vamos começar essa internet e ajudar. Porque a internet nossa aqui, ela vai e volta, vai e volta. Então dá uns problemas, mas nós vamos continuar fazendo, tá, gente? A internet não vai nos derrubar. E essas quatro mil horas... Essas quatro mil horas já derrubou nós, mas tudo bem, né? E continua assim mesmo. Vamos para a quinta posição. Quinta posição que revelou o seu nome no nosso... Na nossa última live. Se você quer saber o nome dela, você veja a nossa última live. Bela Amor. Isso mesmo, a Bela Amor revelou o seu nome verdadeiro na nossa última live. O pessoal falou da cidade, mas eu marquei lá, apaguei e já coisei. Eu não lembro, mas... Acho que ela é de... Não sei, eu não vou falar porque eu não sei. Sorocaba? Por que você falou Sorocaba? Você sabe se é verdade? Não, você não sabe. Então fica na moral. Vamos agora para a sexta posição. Senhora do Medo. Musguinha de medo. Ah, aquela música do Psicose. Eu pedi, ô DJ, eu pedi no outro vídeo a música do Psicose. Você não colocou. Coloca nesse, vai. Aquela. Cr, cr, ca, tchan, tchan, tchan. É aquela, isso. Senhora do Medo na sexta posição. Na sétima posição vem chegando Girlene Fontenelle. Obrigado, Girlene, pela sua presença aqui na nossa live, no nosso vídeo. Obrigado pelo comentário, pelo like. Obrigado por ter compartilhado. Ah, é, não compartilho. Eu esqueço. Mas tudo bem. Vai que eu falo na sessão e compartilho. Mas tudo bem, vai. Vamos lá para a oitava posição. Um pouquinho de cada dia com a minha querida Priscila Campos. Parabéns, Priscila. Eu acho que você tem estrelinha, hein, Priscila? Ah, Priscila. Tira Poeta, Tira Elias. Cheia de estrela. Belo amor, também acho que tem estrelinha. Obrigado, viu, Priscila, pelas suas palavras, pelos seus comentários. Vocês me deixam animado para continuar com a parada, viu? Vocês estão deixando eu animado, que eu estou meio coisado, hein? Aí vocês ficam espertos aí. Qualquer hora é perigoso, né? Ninguém me ama isso. A Nuna Posição também participou da nossa live na sexta-feira e fez o comentário no vídeo e está aparecendo aqui hoje o Garaper. Galera, visita os canais aí, vê os vídeos e deixa os negócios lá, hein? Like, comenta os negócios legais. Vai comentar like, meu irmão, RTB. Vai comentar assim, ah, eu me inscrevi no seu canal, passa no meu. No meu vídeo, não precisa eu escrever isso. Se você escrever assim, ah, o seu vídeo é legal, gostei da parte, não sei o quê. Ou escreve alguma coisa do vídeo, eu já automaticamente vou no seu vídeo. E todo mundo que está aqui, que está nesse bolo aí, que está ganhando a lua aqui, vai fazer a mesma coisa. Não precisa escrever, ó, deixei um joinha. Gostei do seu canal, sou inscrito, vai lá no meu. Não precisa, não precisa que a gente vai. A gente vai, a gente vai. E se a gente não gostar, a gente não volta. Brincadeira, se vocês vão no nosso, a gente vai no seu, tá? Vamos agora para a décima posição. Ivanete, de Oliveira Alves. É assim com a mãozinha. A mãozinha para cima. Ah, você está acusado hoje, vai. Ivanete, de Oliveira Alves, está aparecendo aí também o comentário dela. Obrigado, Ivanete. E agora, tambores. Gente, eu esqueci, ó. Apaguei o tambor verdadeiro e deixei o tambor errado. O tambor que está tocando é o errado, mas tudo bem, vai ficar ele mesmo. Porque vai pingar na nossa tela agora, no canal de destaque do Rádio Gore, episódio número 5. Ele que é muito bacana, ele que faz vídeos todas as manhãs. Inclusive, eu vou deixar uma pergunta aqui. Se ele ver esse vídeo, se chover, como é que você faz? Você faz o programa mesmo? Se eu tenho um estúdio separado, o que o seu diretor fala lá? Vamos para o canal de destaque, o nosso querido Rádio Matagal. Vai lá, Rádio Matagal. Um minuto aí vai ficar vendo o Rádio Matagal na tela, para você conhecer. Se você não conhece ainda, você vai lá no vídeo dele. Nós vamos mostrar as abas aí, o negócio dos canais, o sobre, a discussão. Vai ter um vídeo dele que vai abrir aí, vai mostrar também para vocês verem. Ok? É, vocês vão ficar vendo aí o vídeo do Rádio Matagal. Rádio Matagal. Ele é engraçado, eu gosto dele porque ele é legal. Ele falou para mim que aqui, se eu quiser ir no banheiro, tem que ir ali no coisa, no banheiro. Ele não, lá é um banheiro imenso. Para todo lado que ele olha, é banheiro na rádio dele. Os ouvintes dele também são muito atenciosos, fica silêncio na hora que ele está coisando. Tem o diretor, ele fala do diretor, mas o diretor nunca mostra. Outro dia deu no vídeo aí, ele disse que caiu no chão. Não sei se caiu da mula, caiu do cavalo, caiu da carroça, amassou tudo os papel. Pelo menos ele não machucou, né? Pelo menos ele ficou legalzinho. Né, Rádio Matagal? Rádio Matagal, um beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua simplicidade. Você é um cara engraçado, você é um cara que... Você consegue deixar nós interessados nos seus vídeos, né? Você fala o nome dos canais que comenta. Gostei do seu inglês, o seu inglês é bom. Se eu sou o seu, eu parava de fazer aula para o seu inglês me orar, tá? Corta para mim que eu acho que já deu um minuto, né? Se eu não deu um minuto, vai cortar a qualquer momento, vai cortar para mim, ok? Hora que fechar aí o negócio do rádio. Então, se eu sou o seu, para com o inglês com a sua filha, que você não precisa, que o seu inglês tá bom, tá bom? Seu inglês tá legal, seu inglês tá bacana. Então, vocês viram aí o canal de destaque, o Rádio Matagal. No rádio, no canal passado, no... Rádio Gora e Passado, foi Rosibel, Fat Boys and Queen, né? Eles que passaram aqui no nosso. Eu não sei se eles viram, mas tudo bem, né? Não sei se vocês viram a parte do vídeo dele, mas ok. Então, vamos lá. Apenas repetindo os canais que passaram por aqui hoje, as duas menções honrosas. Quiane e a Andréia Salatino. Passaram por aqui também Mary Medeiros, Elisa Barroso, Tina Poeta, Tio Lelias, Bel Amor, Senhora do Medo, Girlene Fontenelle, Um Pouquinho de Cada Dia, com Priscila Campos, Garapé e Ivanete de Oliveira Alves. E o canal em destaque, o nosso querido Rádio Matagal. Vamos virar aqui? É. Eu vou mudar essa foto, vou pôr minha foto aqui, essa foto aqui é feia, né? Olha, cara, ele é feio, mas ele é legal. O Dr. Gore, ele não é um cara mal, mal. Esse Dr. Gore aqui, eu sou legal. Sou legal. Então, nós vamos ficando por aqui com mais um vídeo, chegamos a nove minutos, eu vou tentar terminar com dez. Dez tá bom, né? Então, o vídeo fica muito grande, vocês não vêem. Vocês não vêem tudo, eu sei que vocês não vêem. Não adianta que vocês não vêem, vocês ficam piscando. Nesse caso aqui, vocês vão ver, porque você quer saber se o seu canal tá aqui, ok? Mas aí, se vocês vão no comentário, na descrição, e vê que o seu canal não tá lá, você não vai assistir, mas se você assistir, tudo bem. Então, fiquem espertos. No próximo vídeo, é onde nós vamos escolher o nome daquele macaco caolho, já no próximo vídeo, tá? Que vai vir na quinta-feira. O outro eu não fiz, porque era do aniversário, eu queria colocar as capas. Eu sempre quis fazer aquele vídeo da capa. Pena que eu não tinha achado as duas, mas depois eu achei. Futuramente, não é? Faz um bem bolado aí. Fala assim, ó. Mas, não, eu vou fazer o seguinte, antes de acabar, vai aparecer agora uma das capas, a primeira que eu não acertei. As sete dicas de ouro. Você tá vendo aí, né? Eu não sei se tá tampando o Will, ou se tá do lado aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo, tá? E depois vai passar a outra, que é a dos cartões. A do cartão, o meu cartão que eu fiz, o cartão do Dr. Gore, que a minha filha me ajudou a entregar. Inclusive, vai estar no cartão aí no fim, aí no lugar, ok? É o cartão. Eu não sei onde fica o cartãozinho, aquela bolinha, tá? Você clica na bolinha pra você ver o vídeo, que ela me ajudou a entregar cartão, ok? Então, a gente fica por aqui. E nós chegamos ao fim. Vai ter aí um negócio do meu canal pra você clicar. Eu escolhi um outro canal que vai estar aí também pra você clicar e visitar. Eu acho que é o do Rádio Matagal, como ele era o vídeo de destaque. A partir de hoje, ele vai ficar em algum lugar. Aparece uma bolinha aí, né? Então, vai ter o meu e vai ter o dele. E vai ter dois vídeos pra você visitar aí do nosso canal no final. Essa daqui é a tela final já? Tela final, então. Ok? Beleza? Obrigado. Um beijo. Um abraço. Cadê o abraço? Ah, o papel não precisa mais. Um abraço, abraço, abraço. Abraçado, hein? Aí, abraço pra todo mundo. E a gente volta na próxima Rádio Gori, na próxima terça-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário. E se você quer aparecer aqui na Rádio Gori, comente o vídeo que vai vir aí na quinta-feira e deixe o seu comentário recente, porque eu pego os comentários às 23h59 do sábado, tá? Pra depois não ter conversa, não ter choro, nem vela. Ok? Então, nós vamos embora. Muito obrigado pela presença. Como é que eu falo? Ah, tem que chamar... Tem um tch... Eu não chamo o tch do começo, mas eu vou chamar o tch do final, tá? Então, vamos para o...